Fabrício, como é que você analisa aí sua luta, o que você achou da sua performance? Minha performance não foi a melhor de todas, mas eu tô muito contente aí com o meu resultado, acho que eu mantive ali a minha estratégia, que era atacar sempre, tanto por cima quanto por baixo, sei que muita coisa pra melhorar ainda da minha guarda aí, tá muito ruim ainda, mas a gente vai trabalhar isso aí e vamos que vamos, e é isso, cachorro louco a game, my friend, vamos! E Fabrício, como é que é essa questão de lutar no queijo, eles amarram até uns paradrapos na faixa pra realmente não ter como parar a luta, e em algumas situações você e o Márcio foram chamados pra lutar ali, né? Não deixa realmente nem pensar em qual o golpe usar, né? Como é que foi isso? Pô, isso aí foi uma experiência diferente, né? Eu acho que só amarrar faixa eu acho que seria bom, a calça eu fiquei com vontade de mijar aí umas duas horas aí no pudim, entendeu? Mas aí tamo junto, a gente entrou lá no queijo lá, a gente deu o nosso melhor, tenho certeza que o Rui e o Márcio aí a gente fez uma excelente campanha aí, a gente deu o nosso melhor, e é normal, né, cara? A galera às vezes acha que por não ter finalização, acha que a luta foi ruim, mas é um pouco o contrário disso, é faixa preta, é alto nível, então é diferente aí. Teve gente, muita gente torceu o nariz por conta da regra, mas na minha visão, quem faz o show são os atletas, independente da regra. E é um evento que tá proporcionando muita coisa profissional, não só pros atletas, mas pra indústria do jiu-jitsu. O que você, na sua visão, tá achando desse investimento do Abu Dhabi, fazer mais um evento além de vários que ele já faz? Cara, o investimento tá excelente, eu acho que colocaram uma regra excelente, o que a maioria dos atletas tem que entender é que o jiu-jitsu, ele tem que ser algo rendável, algo que qualquer outra pessoa que não é do meio do jiu-jitsu consiga assistir, e consiga entender o que realmente é o jiu-jitsu, né? Então, com essa regra ali, ali não tem raspagem, ali não tem passagem de guarda, ali só tem realmente as finalizações, quanto mais finalização você ataca, mais pontos, né, digamos assim, entre aspas, você vai tá somando ali na hora da luta. E, Fabrício, agora, o EDIXI tem mais uma edição esse ano, quem você gostaria de enfrentar se você tivesse oportunidade? Pô, é, ultimamente aí, eu tô indo contra a galera que já me bateu aí, o Márcio André, ele me bateu, então a gente foi lá e vingou já, agora eu quero o Juan Varenga aí, Nogi, ou de Kimono, que ele escolheu, ou os dois, a gente coloca na mesma noite aí, Kimono e sem Kimono, eu acho que ele é um cara que já me venceu ali, quando eu tava iniciando ali minha carreira de grappling, ele acabou me vencendo, me maçarocou, e aí eu quero uma luta contra ele aí, a gente vai pra cima aí, vamos que vamos, tamo junto, meu Nogi tá muito melhor, e é isso que eu tenho pra falar aí, e, Rose, aguardo aí, provavelmente em dezembro vai ter outro aí, e se Deus quiser eu votar nesse aí, e se vocês quiserem essa luta aí, tamo junto, cachorro, é nóis? Obrigado. Obrigado. Obrigado.